Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui, e hoje a gente vai falar sobre as minhas primeiras impressões sobre a nova série da CW, Nancy Drew. Então ó, já se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo, deixa o seu joinha aqui pra eu ver que vocês estão gostando desse tipo de vídeo que eu tô trazendo pra vocês, e vamos falar de Nancy Drew. Eu acredito que muitos de vocês conheçam a Nancy Drew, principalmente por causa de Riverdale, afinal na segunda temporada a Nancy Drew foi uma personagem que permeou bastante toda a história, né, que a gente tava tendo ali em Riverdale, e na verdade a Nancy Drew, ela é uma personagem muito conhecida, principalmente lá nos Estados Unidos, por ser essa garota que investiga coisas, mas ela é jovem, né, então ela é sempre uma adolescente, que adora uma investigação, bem vibes, Sherlock Holmes, assim, né, uma coisa mais Agatha Christie e tal. E aí, óbvio, na segunda temporada, a Betty, ela foi muito comparada com a Nancy, enquanto ela tava investigando tudo que acontecia em relação ao gorro negro e todas aquelas tretas lá, e aí eu acho que a CW falou assim, hum, interessante que essa personagem, depois de tantos anos, tá voltando a ter essa popularidade tão grande, né, principalmente por causa de Riverdale, que é uma das séries mais populares da CW, e aí eles decidiram fazer uma série só sobre a Nancy Drew. Eu vou ser bem sincera com vocês, eu nunca li nenhum livro da Nancy Drew, eu sei que alguns vieram pro Brasil, tem muita gente que leu na infância também, porque era realmente uma história pra criança, mas com investigação, com mistério, e era uma história que sempre incentivava bastante as crianças exercitarem a lógica e a compreensão das coisas e tudo mais. Mas, de qualquer forma, né, a gente ficou animado pra assistir essa série da Nancy Drew, porque pelo trailer ela parecia ter uma vibe bem parecida com Riverdale, se fosse focado só na Betty e nessa veia investigativa dela. E aí, claro, né, a série finalmente estreou e eu trouxe pra vocês as minhas primeiras impressões, o que eu achei desse primeiro episódio de Nancy Drew, e o que eu acho que a gente pode esperar pro resto da temporada, se eu acho que vai ser legal ou não, se eu gostei ou não gostei. Então aproveitem e deixem aqui nos comentários se vocês já assistiram o primeiro episódio, se vocês gostaram, o que vocês estão achando, pra gente ir debatendo aí tudo, né, todas as nossas opiniões, e aí a gente poder conversar sobre essa série também. Então aqui na série a gente vai conhecer a Nancy Drew, que é interpretada pela Kennedy McMahon, esse é o primeiro grande papel dela na televisão, ela já fez algumas pontas em outras séries, então, né, sempre bem interessada pra ver esses novos talentos surgindo. A Nancy é uma garota normal, que vai pra escola, que tem vários amigos, tem um namorado, e todo mundo é super legal e tal, e ela é uma garota que sempre gostou muito de mistérios. Daqui a pouco a gente volta lá no começo do episódio, mas a gente vai entender que ela é uma pessoa que sempre foi muito atraída por coisas misteriosas e por coisas que ela poderia resolver, que ela quando era pequena já saiu no jornal por ter ajudado a polícia a resolver um caso de uma garota que tava desaparecida e tudo mais, então ela é sempre uma garota que tem essa conexão com essa questão dos mistérios. Até que quando ela tem 17 anos, tá pra se formar na escola, a mãe dela descobre um câncer e a mãe dela não consegue lutar contra esse câncer, ela não sobrevive ao câncer e ela, infelizmente, morre. E isso vai afetar a vida da Nancy em todos os aspectos. Então a gente vai cortar pra basicamente um tempo depois dessa tragédia, né, que acontece, e a gente vai conhecer uma nova versão da Nancy, uma Nancy 2.0, que é uma garota que não tem mais aquela vida perfeita que ela parecia ter quando a gente conhece ela dessa primeira vez dentro da série, e também ela parece ter se afastado bastante dos amigos, do pai dela, que ela parecia ser bem próxima da família, então ela se afasta bastante do pai, desses amigos, do namorado, ela começa a ficar com outro garoto e tal, e ela se torna uma pessoa bem desapegada em relação a tudo, principalmente eu acho que por causa da perda da mãe dela. E aí, ao invés dela ir pra uma grande faculdade, a faculdade que ela sempre sonhou, ela tá trabalhando numa diner, né, num restaurante ali, junto com uma outra garota que era da turma dela e etc, e ali eles têm um grupo de pessoas que vai trabalhar junto com ela. É interessante porque a gente vê essa garota que era teoricamente perfeita, ela tem um baque muito grande, e a vida dela praticamente sai dos trilhos, e ela meio que tenta começar de novo. Então esse ano que a gente vai ver é ela tentando começar de novo. E depois da morte da mãe dela, ela também se afastou bastante de uma das coisas que ela mais gostava, que era resolver mistérios, que era essa investigação, essa coisa, né, essa adrenalina de ir atrás, de tentar descobrir o que que tá acontecendo, o que que é certo, o que que é errado. Então ela se afastou de basicamente quem ela era. Eu acredito que nessa primeira temporada a gente vai ver essa personagem tentando se reencontrar e se redescobrir, depois de todos esses transtornos que aconteceram na vida dela. E claro, tentar remendar alguns relacionamentos da sua vida pessoal, incluindo com o seu pai, né, e com a família. E talvez encontrar novos amigos e um novo crush, assim, né, porque essa vida que ela tinha realmente ficou pra trás, os amigos dela foram todos pra faculdade. Então ela acaba ficando mais do lado dessas pessoas que não necessariamente tinham um plano pro futuro, ou que tiveram também algum problema durante essa jornada aí em busca do futuro ideal, né. E aí, né, tudo vai acontecer num dia onde ela está nesse restaurante, ela está trabalhando, e aí a gente tem quatro pessoas que trabalham no restaurante. A Nancy, o Ace, que é interpretado pelo mesmo ator que fazia o Wyatt in The Fosters, quem lembra? Saudades. A gente tem a George, que é uma garota que a Nancy tem uma rixa da época da escola, e que ela não gosta da Nancy nem um pouco, né, elas não se bicam nem um pouco. E a gente tem também a Bess, que é uma garota bem Verônica Lodge, assim, que veio de Nova York, que tem uma família com muito dinheiro, e aí ela caiu ali naquela cidade, e ela está trabalhando com a desculpa de que ela estaria vivendo ali uma nova vida, tentando uma experiência diferente, antes de seguir pra uma faculdade super luxuosa, que seria o que todo mundo imagina que ela faria depois da escola. E aí, claro, a gente tem também uma quinta pessoa que não trabalha na lanchonete, mas que por acaso estava lá na noite em que tudo aconteceu, que é o Nick, que é o garoto com quem a Nancy começou a sair depois que as coisas deram muito errado na vida dela. E aí a gente vai ver também o desenvolvimento do relacionamento dos dois. O que acontece é que um grupo de caras, né, um grupo de homens, que parecem muito mafiosos, chegam nesse restaurante durante a noite, e aí eles sentam lá pra ter uma reunião de trabalho e tal, e aí o chefe fala, ah, você pode levar uma comida ali pra minha mulher? Ela tá ali do lado de fora. E aí a mulher dele, que é uma mulher super rica, chique, com, né, joias e tudo mais, tá esperando de fato do lado de fora, eles servem essa mulher, e aí depois de um tempo rola um blackout, né, todas as luzes se apagam, e aí quando as luzes voltam, eles descobrem que essa mulher está morta. E aí, claro, que os cinco suspeitos da polícia nesse caso vão ser esses cinco jovens que estavam nesse restaurante no momento do ocorrido, né, e que meio que não tem um álibi, porque, afinal, eles estavam fazendo coisas em lugares separados. Então, um tava na cozinha, um tava no porão, um tava não sei aonde, né, então, basicamente, a história da temporada vai girar em torno deste assassinato e de quem realmente matou essa mulher. O que eu achei muito interessante de Nancy Drew é que, aparentemente, eles vão misturar elementos sobrenaturais com elementos reais de mistério. Então, não só a gente vai ter um mistério de assassinato, e a gente vai tentar entender e tentar conectar os pontos pra descobrir quem é que cometeu esse crime de verdade, se é que foi uma dessas cinco pessoas, ou se foi uma outra pessoa completamente aleatória. E, ao mesmo tempo, eles vão adicionando alguns elementos relacionados com crenças de cidade pequena, né, Toda cidade pequena tem aquela lenda urbana de uma mulher ou de um cara que morreu de uma forma muito trágica e que, até hoje, assombra a cidade. E, nesse caso, a gente tem a Dead Lucy, que é a personagem que vai assombrar essa cidade e que já foi culpada por muitas coisas estranhas que acontecem e que, agora, mais uma vez, talvez esteja relacionada a toda essa história que tá acontecendo nesse momento presente. Então, basicamente, a gente tem uma história de mistério, daquele jeito que a gente gosta muito, mas eu acho que ela se difere um pouco, até de Riverdale, mas dessas outras séries, tipo, Pre Little Liars, que é uma série que surgiu, até The Perfectionist, que a gente tem um assassinato, mas o assassinato, ele tá muito mais próximo, eu acho. E as pessoas acabam não investigando ele de uma forma tão ativa. A Nancy, ela é, de fato, uma pessoa que vai investigar ativamente tudo aquilo que tá acontecendo e ela vai tentar descobrir os segredos dessas pessoas que envolvem ela. No final do episódio, a gente tem alguns vislumbres do que a gente pode esperar do resto da temporada, porque todos os personagens que estavam ali envolvidos nessa suspeita de assassinato têm algum segredo pra esconder. Seja eles não dizem ser quem eles são, seja terem cometido um crime no passado que aparentemente está conectado com essa pessoa que está morta, ter um caso com uma das pessoas envolvidas ali também. Eu acho que todo mundo tem uma motivação e a gente vai tentar entender de quem a motivação foi forte o bastante pra cometer esse assassinato. E além disso, a Nancy, ela tem um passado onde ela viu a mãe dela e o pai dela esconderem um corpo no quintal da casa dela. Isso foi uma coisa que ela guardou com ela e que desde sempre ela tenta entender e tenta compreender o que aconteceu, o porquê aconteceu. E aí a gente também vai mergulhar fundo e eu acho que conectar todos esses pontos e tentar entender tudo o que está acontecendo. Eu gostei bastante do primeiro episódio. Eu confesso que eu não estava muito empolgada, porque eu acho que é muito fácil desse tipo de série cair no clichê, na mesmice, em coisas que a gente já viu. Mas eu gostei bastante. Eu acho que os personagens são interessantes, eles têm carisma, eles funcionam bem juntos. E eu acho que a gente tem alguns mistérios bem legais pra solucionar durante essa temporada. E além disso, o episódio, o primeiro episódio, ele termina de um jeito bastante chocante ali, com uma imagem bem aterrorizante, uma coisa bem mais sobrenatural, como eu falei pra vocês. Então por mais que a gente não vá ter elementos sobrenaturais de verdade, eu acho que é uma série que vai brincar bastante com esses elementos, o que pode dar um clima bem, bem legal pra série se eles souberem fazer isso com parcimônia, né? Então com muito cuidado. Então as minhas primeiras impressões de Nancy Drew foram muito, muito boas. Eu estou bem ansiosa pra continuar acompanhando o resto da temporada e pra gente ver o que acontece no final da temporada. Se você também tá acompanhando Nancy Drew, comenta aqui embaixo pra eu saber e pra eu trazer aqui pra vocês um vídeo de crítica da primeira temporada quando todos os episódios tiverem saído. E não se esqueçam de deixar o joinha aqui nesse vídeo, de se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!